Olá, eu sou o Luciano e todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu tô aqui com o meu irmão Luigi. Olá, eu sou o Luigi. Pessoal, a gente vai gravar mais um vídeo de episódio 2 da série Dupla Survival. Para! Essa série tu vai matar, mano. Não vai com esse negócio não, irmão. Por favor, por favor. Eu vou acertar na ovelha ali, ó, ovelhinha. Deixa eu ver a ovelha. Ele morreu. Beleza. Então, galera, espero que vocês gostem muito dessa série. Então, vamos lá, né, galera? Bora começar pegando madeira. Galera, o outro mapa que a gente estava, galera, ele sumiu. Ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Aí, a gente veio para esse mapa e pegou uns itens aqui para começar, entendeu? Então, vamos lá, né, Luidinho? Sim, já vou matando uma vaca aqui com ar. Galera, se vocês gostam muito dessa série... Mano, da última vez que eu vi, Luid, a série número 1, né, o episódio 1, ela bateu 2 mil visualizações, irmão. Como é que pode isso? Como é que pode? Galera, mano, não tô nem acreditando, né, que bateu. Quer dizer, não bateu, pegou, né, porque bateu é tipo assim, ó. Entendeu? Ela pegou 2 mil visualizações... Para! Eu sou o rei do PVP. Tá bom, tá bom. Para. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu não tenho flecha. Tem não, e por que tu tá assim, na tua mão, assim? Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver, eu tô só lá. Ó. Mas, ué, mas tu tá apontando. Não é porque é bugado. Então, eu tiro o arco da mão, mano. Não, eu vou pensar que tu tá tirando em mim. Beleza. Então, vamos começar a fazer o nosso negócio. Irmão, tu quer fazer o que nesse episódio, mano? Oi, irmão. O quê? Tô pensando em fazer uma série de Naru também. É o quê? Irmão, fala aí o que tu quis dizer. É porque eu tô com cheio de coisa, ó. Ah, esses itens aí? Sim. É porque a gente ficou no criativo. Mas, se quiser, pode rebolar ali, ó, na água. Tá. Galera, então, mano. Mano, eu nem acreditei, sabe, mano? Quando eu vi. Se eu não me engano, quando eu vi, mano. Ou foi na minha avó, ou foi no meu pai. Eu acho que foi na casa do meu pai. Cara, eu fiquei com a cara, assim, a mochinha do meu pai. Aí ele falou assim, meu Deus, quando eu vi esse vídeo, tava com duzentos... É, mil, não. Duzentos visualizações, mano. Como é que pode, mana? Vou subir aqui as árvores. Olha que lindo, as árvores, o mar. Pronto. E o meu irmão ali, tá uma vaca ali. O que que aquela vaca tá fazendo no meu vídeo? Meu Deus, pera aí. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui. Atencibilidade. Tá no meu botão. Pera aí. Aqui. Ah, resistência. Não, distância de regeneração. Ah, beleza. É, campo de visão. Ah, não. Meio. Beleza. Galera, espero muito que vocês curtem essa série. Porque, mano, bateu dois mil visualizações. Gostei demais, sabe? Cara. Eu também. Eu espero que esse aqui também bata muita... Bata não. Pega. Dois mil também. É, irmão. É... Tu conhece o Clerispaldo? Sim. Aqui, ó. Clerispaldo. Gente. Tu conhece ele, né? Esse aqui é o porquinho do meu irmão. Esse aqui é o Clerispaldo, galera. Gente. Olha aqui o nome dele, ó. Clerispaldo. É. Galera. Mano, esse... Eu não sei se foi que pegou muitas visualizações por causa desse porquinho, mas agora ele vai ser meu companheiro. Entendeu, cara? Gente. Pegou. O homem que colocou esse nome aqui, gente. Tá. Ele fez uma... Tá bom. Ele vai-se embora, ó. Ele vai-se embora, ó. Ele vai-se embora, Clerispaldo. Tá. Ó. Eu acho que... Vamos fazer uma casa nesse episódio aqui? Bora, irmão? Bora. Então, bora. Tem que ter algum... Pega bastante madeira. Pega bastante madeira. Tá bom. Pega pedroca. Pedra? Uhum. Tem que ter uma peça, né? Saúde. Clerispaldo tá aí, ó. É o Clerispaldo. É, Levi. É melhor que fazer uma espada e uma picareta, quando você for pegar ferro e matar monstros. Tá. Onde é que a gente vai ser... Onde que vai ser... Onde que pode ser nossa casa? Algum lugar que não tem terra. Mano, aquela vaca tá olhando pra gente, véi. Oi. Ali, ó. Lá está ali, ó. Presona. Encaixa a vaca. Beleza. Bora tentar fazer uma casa nesse episódio aqui. Irmão. Irmão. Pra fazer uma espada, precisa de três pedras? Lógico que não. Tenube é dois. Ah. Só que tem que ter... Chique. Chique? Sim. Vou fazer aqui. Tá, beleza. E aí, mano? Tudo bom contigo? Sim. Tá. Galera. Que foi, Levi? Que foi? Tô chorando de verdade, não, mano. Isso aqui é só... É... Colírio. Lágrima de novela. Lágrima de novela. É. É... Porque a vaca ainda tá olhando pra gente. Colírio de espaldo? Não, a vaca. Ele vai ficar só aqui, ó. Ele vai ficar só aqui. Vamos fazer uma casinha pra ele, Levi. Bora. Bora tentar fazer uma casinha pra ele. Tá, mas a gente vai fazer o que pra casa dele? Olha. É bom a gente ter uma cerquinha. Bora fazer uma cerquinha, bora. É mesmo, de novela. Beleza. Ó, faqui, ó. Fiz a cerquinha. Vamos fazer uma cerquinha aqui? Tá. Eu não sei se a gente vai fazer uma casa aqui. Será que é bom aqui? Acho que é melhor. É, a gente quebra todas as árvores, né? Aqui. Vou fazer a cerquinha pra ele. Vou fazer. Sai do meio, senão aí. Peguei três. Fiz três. Tá bom. Agora é só empurrar ele pra cá. Tá. Vou pegar madeira, que eu tenho muita madeira. Vou colocar aqui. Meu Deus. Olha o Cléris Pau do Tala, Levi. Levi. Ah. Vai porquinho. Agora vamos fazer a porta. Vem cá, Cléris Pau do. Vem, vem, vem. Bota ele pra cá, ó. Vem, Cléris Pau do. Era pra ter trigo, mano. Trigo, ele vem. Oi. Ele não quer vir. Vai. Não, ele vai vir, ó. Tem, a família dele tá ali, ó. Cadê? Cléris Pau do, venha comigo. Você é um bom menino, tá? Você é um bom menino. Então, vá pra lá que você é o companheiro aqui da série, entendeu? Então, a gente não pode perder você. Não pode empurrar ele. Cara, se um lobo, véi. Se tiver um lobo aqui, matar o Cléris Pau do. A gente vai matar ele com a espada aqui. Não, vai matar ele não, tá doido? Vem aqui, aqui, ó. Cléris Pau do. Porque ele não sobe, mano. Ele não sobe. Faz uma escadinha. Tenta fazer uma escadinha. Olha, o menino tá preso. Não, não vai ficar preso, não. Olha aqui. Vai, Cléris Pau do. Tá. Tá. Não. Pode pegar meu menino e ele ficou lá embaixo. Boa, boa. Será que ele vai ficar? Boa. Fecha. Nossa. Agora sim, ó. Cléris Pau do. Gente, esse aqui é o nosso porquinho, mano. Aqui, ó. Cléris Pau do. Agora, galera, vamos fazer a casa. Não, vamos fazer a casa, irmão. Primeiro. Vamos fazer a casa primeiro. Tenta fazer a casa aí, mano. É bom a gente cobrir... É bom a gente cobrir toda... Esse daqui, ó. Se a gente fazer madeira, eu vou pegar madeira. Não, faz madeira, é bom. Tá bom. Eu vou pegar mais madeira. Só não pode cair um raio, né? Porque se cair um raio aqui, nossa casa pega fogo na hora. Mesmo. Mesmo, olha. Galera, deixa o like, vai. Galera, eu vou fazer o seguinte. Se vocês deixarem muito like... Deixa eu falar com o pessoal, por favor. Galera, é o seguinte. Se vocês deixarem muito like, vocês estão preocupando ao Cléris Pau do ficar com as nossas séries também. Ele vai aparecer em todas as séries, tá? Se preocupe não. Mas só se vocês deixarem o like. Porque se vocês deixarem muito dislike, eu mato ele. Oi, gente. Vamos bater dois likes, Levi? Não é bater, mano. Tá bom. É pegar. Vamos pegar dois likes, gente. O que tu acha, Levi? Dois likes? Uhum. Não, vamos bater cinco aí. Tá bom, gente. Vamos bater... Não. Bora... Bora deixar eles... Eles quiserem aí, mano. Não. Bora bater dez likes, galera. Por dez likes. Dez likes. Dez likes aí. A gente continua, irmão. Dez likes, gente. Dez likes. Galera, olha o que eu faço com o Luigi. Fale. Tá com isso aqui na tua cabeça. Ele é vi. Imagina se o Luigi comer o nosso porquinho. Não, ele come não, mano. Você é louco. Eu sei que ela é carne, mas... Ele também não pode coisar não, mano. Mas se bem que a gente come bacon, né? Então a gente pode matar ele. Mentira. O que ele tá fazendo? Trinta e quatro, mano. Bota aqui, ó. Coisa toda a água aqui pra gente poder fazer o negócio. Tem quantas coisas aqui de vídeo, ó? Tem dez minutos de vídeo. Beleza. Quando der mais dois minutos, aí a gente... Acho que termina aqui o vídeo. Aí ele não pode deixar o... Eles quase não saem, não. Beleza. Bora já fazer a casa aqui, irmão? Bora? Tá, vamos. Mano, tem gente que vai ficar com agonia disso aqui, tá, galera? Mas não se preocupe, não, tá? Que a gente vai ajeitar isso bem direitinho, tá? A gente vai ajeitar com carinho. A gente vai tirar as partes aqui, ó. Com terra, a gente coloca, beleza? Então... É isso. A gente pode gravar mais vídeo de quê, irmãozinho? O que que tu acha? Para de me bater! Vou tá colocando! Beleza, desculpa, desculpa. Acabou minhas madeiras. Só tenho sete. Toma aqui essa aqui, ó. Tenho treze. Toma aí no chão. Enquanto que eu vou pegar mais madeira. Tenho vinte. Ó, tem a maçãzinha que eu vi ali. Deixa eu pegar aqui a maçãzinha. Tá. Faz aí o resto enquanto eu vou pegar mais madeira aqui. Tá bom. Desculpa. Desculpa, eu vou fazer uma coquinha aqui pra gente. Faz aí. Vou pegar dezesseis madeiras que já é um pé aqui, já. Tá bom. Deixa eu pegar. Tá, deixa eu pegar as madeiras aqui, ó. Galera, acho que no próximo episódio a gente vai fazer mineração, tá? É, mineração. Eita, escutei algum barulho aqui, mano. Sim. De água. Bater dez likes. A gente vai... Irmão, tu que colocou essa terra coisada aqui? Vem aqui. Tu colocou essa terra coisada aqui, mano? Ou foi a ovelha que passou aqui e coisou? Deve ter esse da ovelha. Porque ela come grama. Beleza. Tenho vinte e três madeiras. Vou fazer tábuas de madeira aqui. Vou fazer algumas aqui. Beleza. Agora a gente vai terminar, né, irmão, a nossa casa? Sim. Não sei por que, mas eu tô sentindo que era pra ter mais coisa. O quê? O quê? O quê? O quê? Irmão, eu gastei a minha madeira, uma madeira, e agora eu tô gastando a outra, e eu tenho mais. Eita, acho que deve ser bug, né, não? Fazer a portinha aqui, ó. Com isso daqui, mano. Ah, mano, o que que tu fez, irmão? Beleza. Eu não acredito que tu fez esse teto aqui, não, mano. Não acredito. Não, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo, mano. Não é pra fazer esse teto, irmão. A gente vai... Se a gente colocar uma cama aqui, a gente vai morrer coisa daqui no bloco. Doido. Então, a gente faz maior? Faz. É só mais um bloco aqui de distância. De altura aqui no nosso teto. Vem me ajudar, cara. Tu tá fazendo nada aí, velho. Tem que ter mais alto. Beleza. A gente pode fazer uma escadinha também, né, no próximo episódio. A gente... Já sei, pera. Tu quer fazer mais um bloco de altura aqui? Bora tentar fazer mais um bloco de altura? Mano, a dica que eu dou pra gente poder fazer coisa é assim, ó. Você agacha e vai, ó. Porque aí não erra nem o bloco. Como é que satisfatório, mano? Beleza. Beleza. Tá. Vem aqui. A gente pode fazer um teto agora. Não, bora fazer a escadinha, bora. Tá bom. Pega a escada lá no inventário e a gente... Coisa aqui. Mano, que merda é essa, velho? Eu que tampei isso aqui. Que isso? Que tu colocou um paredão de terra aqui, mano? Beleza. Vou fazer a escadinha aqui, irmão. Já fiz. Qual escada? Já fiz aqui. Qual? Minha amostra. Boa, garoto. Isso. Boa. Não, irmão. Vá assim, ó. Me dá, madeira. Me dá. Não, senhor. É na parede que tu coloca, animal. Ah, tá bom. Tá bom. Mano, tá certo. Me dá isso aqui. Me dá. É só colocar na parede agora. Deixa eu ver se tá inteligente mesmo. Aí, boa. Boa, boa. Um negócio aqui torto. Boa, boa. Bota aí de novo. Boa. Agora o último. Vai logo. O último é aqui, seu amula. Tá bom. Aqui. Ótimo. Ótimo. Vai, coloca aí certo. Tu não tem... Tu não tem... O que foi? Vai. Isso. Coloca direitinho. Agora vamos tampar aqui. Eu não ia bater. Tô te batendo não, mano. Isso é só... Pronto. Deixa eu quebrar isso aqui, ó. Boa. Agora sim, dá pra gente ter um outro andar aqui. Bem legal. Agora eu vou fazer um negócio aqui. Eu não sei, mano. Mas eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, mano. Acabou a tomadeira? Hã? Acabou a tomadeira? Bora colocar aqui, ó. Acabou a tomadeira? Não. Tá. Beleza. Irmão, tu não vai atacar o nosso porco. Não, eu vou atacar o nosso porquinho, não. Defende. Cadê eu? Não. Deixa eu atacar o que eles podem... Mas tu... Tu não brinca com essas coisas, não. Agora eu vou te matar. Só por causa disso. Não, não, não. Tá bom. Tá engraçado. Tá engraçado? Nem parece nem um pouco. Agora acabou. É, acabou. Só falta colocar uma cerquinha aqui e vai tá completo e a gente termina o risco. Coloca uma cerca. Ah, tá pra ele não cair. É, né, burro. Isso é muito chato, mano. A cerquinha precisa de dois estiques e... Eu já... Pronto, eu já fiz aqui já, já fiz. Me dá, eu coloco. Não, você colocou a escada, eu tenho que colocar alguma coisa. Não, irmão. Não, eu coloco. Eu quero colocar. Depois eu coloco. Não. Agora tu me prende aqui, né? Para! Tu cai. Vai mesmo, né? Tá, a gente termina o vídeo aqui. Beleza. Então, vamos terminar o vídeo, né, irmãozinho? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais notificações aqui no canal, para receber todos os vídeos novos do canal. Deixa o like, se inscreve, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, ativa o sininho. Deixa eu pedir várias vezes, porque senão a pessoa não faz, né? Então é isso, beijos e até morrer. Fui!